Em seu último dia, como governador do estado, Eduardo Campos segue em ritmo acelerado de inaugurações de obras. Pelo que tudo indica, amanhã ele renuncia ao cargo. Os últimos compromissos de Eduardo, antes da posse do vice-governador João Lira, teve início no começo da tarde, quando o governador assinou a carta de intenções do Porto Digital para implantação do centro de pesquisa da Fiat. Ele também realizou inaugurações em três hospitais, em um intervalo de três horas. No Hospital Barão do Luceno, onde foram inauguradas novas emergências pediátrica e obstétrica, além da Casa das Marias. Depois, o governador participou da inauguração da nova emergência do Hospital da Restauração, que aumentou o número de leitos passando de 70 para 100. E já no final da tarde, foi a vez do Hospital do Câncer, onde foi inaugurado um bloco anexo com sete pavimentos. Nesse momento, o campus inaugura o Parque Urbano da Macaxeira, a Escola Técnica Estadual Vereador Miguel Batista, no bairro de Apipucos. A última inauguração de Eduardo Campos, como governador, ocorre também no Recife, logo mais, às oito horas da noite, com o Museu Cais do Sertão. Obrigado. Obrigado.